Estamos passando por um processo de atraso. É, o Brasil está atrasado em muita coisa. Agora, isso que está acontecendo nesse momento é um verdadeiro retrocesso. Imagine você pegar um dinheiro e colocar no lugar que não dá retorno. Colocar um dinheiro que não tem futuro para você. Ou no seu filho, ou no seu marido. Aí você fica só observando, isso não está dando nada, não está dando lucro não, é melhor parar. E aí você chama o marido, chama o filho, olha, não está dando certo. Esse investimento aí não tem retorno, é prejuízo. E aí vocês sentam, à mesa, conversam, e aí realmente não tem retorno não. Corta, parou. É o que está acontecendo agora com o governo. O governo quer trazer de volta algo que muitos líderes, o povo, a maioria, pediu o fim desse retrocesso, desse atraso que é imposto sindical. O governo quer trazer agora um imposto que foi cortado há anos. E agora não quer apenas trazer de volta um imposto, quer trazer o valor de três impostos, de uma só vez. Três vezes o valor de um imposto sindical que foi cortado, foi banido. Eu fico pensando, espera, isso aqui é para quê? Para ajudar quem? Vamos lá. Muitas viagens que estão acontecendo, milhões de reais. Tem um tal aí de cartão corporativo, se você não sabe, o cartão corporativo parlamentares tem. E aí eles gastam como queiram. Não, mas tem regras. Não tem regras. Ele vai lá, qualquer coisinha usa o cartão corporativo. Quem paga ele? Não. Eu, você, os nossos impostos. Cartão corporativo. Não poderia dar uma freada nesse cartão corporativo? Em vez de cobrar impostos do povo? Outra coisa, você que faz parte do programa Bolsa Família, você está perguntando, o Alex, engraçado, né? Eu estou no Bolsa Família, nunca recebi o Vale Gás e o governo disse que não tem dinheiro e aí fica gastando. Teve um investimento feito agora? Só para você ter ideia. Deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar e trazer umas informações antes e continuar com o Bolsa Família. Olha, o novo governo iniciou comprando um sofá, comprando utensílios do lar da casa e gastou milhares de reais. Foi muito dinheiro. Muita gente criticou, inclusive. Tanta gente passando fome e aí, bora trocar sofá, bora trocar cama, mais de 50 mil reais. Bora fazer agora uma troca de avião. Está aí uma questão, uma possibilidade de trocar o avião presidencial, milhões de reais. Sem necessidade, por quê? Porque a cozinha, o melhor sala, o quarto, sei lá, é pequeno. Tem que ser mais espaçoso para as nossas viagens. Dá para gastar dinheiro, muito investimento, muita grana no novo avião. Espera aí, mas o povo não está passando fome? O povo não está desempregado? Você que faz parte do Bolsa Família, você queria aí que sobrasse uma rapinha para você receber o Vale Gás? Ô Alex, eu não acredito que o governo quer trazer de volta os impostos para quem trabalha. Olha, eu sabia que essa conta ia chegar. Era só questão de tempo. Era uma questão de tempo. Agora, quem vai pagar essa conta é você. Vocês lembram que o governo deu 18 reais de aumento no salário mínimo? E agora o governo deu aí uma redução no valor do Vale Gás. Era 112, baixou para 109. Agora custa 108 reais. Está só baixando o Vale Gás. Aí eu pergunto, o gás de cozinha está baixando na sua cidade? Comenta aqui. Porque eu fiz esse questionamento, fiz uma enquete, inclusive, muita gente disse. Alex, aqui o gás de cozinha está 135 reais, está 145 reais, está 125. Por que o Vale Gás baixou para 108 em vez de subir? Gasolina, teve um aumento. Para quanto? Mais de 16%, mais de 41 centavos. O diesel aumentou. Quanto? Mais de 20%, mais de 81 centavos. Quer dizer, tudo subindo, ninguém consegue Vale Gás. Quem está no Vale Gás ainda, qual o risco de perder? O governo agora está fazendo as visitas, já autorizou os CRAIs. 10% dos beneficiários do Bolsa Família, para você ter ideia, são 20 milhões e 900 mil beneficiários que recebem o Bolsa Família. Desse total, 10%, aproximadamente 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 estão recebendo visitas. Isso já começou para saber se você realmente mora só, para saber se você não tem marido. Eles agora estão dando uma geral, principalmente aquelas famílias que de repente alguém conseguiu um emprego ou um filho saiu do seu carro de único, porque não mora mais, aí o governo está desconfiando. Opa, esse filho aí maior de 18 anos, será que ele casou? Ele saiu de casa por quê? Bora investigar. Porque se ele conseguiu um emprego, de repente alguém foi lá e disse, estou tirando meu filho porque ele não mora mais comigo. Não, bora conferir. Aí o governo vai e manda aí o CRAIs, um servidor, um fiscal do CRAIs na sua casa. É isso que está acontecendo, está fazendo visitas, tá? Então, para tentar descobrir se há algum erro, alguma falha. Se descobrir, aí vai ser bloqueado e cortado, tá? Dá uma olhadinha nas manchetes que estão rolando nesse momento em todo o Brasil para você entender. Gente, é um atraso, pelo amor de Deus. Isso é um verdadeiro atraso. Voltar, olha só no teu celular, no teu notebook. Deixa eu mostrar aqui para você entender. Os impostos estarão de volta. Isso faz o quê, Alex? Significa o quê? Para lá, dá uma nadinha logo nesses sites. Imposto sindical vai voltar? Entenda a proposta do governo de entidades para contribuição sindical. Novo imposto sindical de Lula pode ser três vezes maior que o extinto em 2017. Proposta de volta do imposto sindical obrigatório prevê taxa fixa de até 1%. Líderes do Senado chamam volta ao imposto sindical de atraso. Novo imposto sindical equivaleria a mais de três dias de trabalho. Mais de três dias de trabalho. Tem tantos sites falando sobre isso que eu fico pensando aqui, puxa vida, por que isso agora? Lula? Pelo amor de Deus, Lula. Presidente Lula, não se faz isso com o povo. Essa conta vai ser, quem vai pagar vai ser o povo, Lula. Presidente Lula, reveja essa questão. Não para por aí, gente. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, porque vai sobrar para quem trabalha. O trabalhador é que vai ter que pagar isso aí. Vai pagar mordomia, vai pagar cartão corporativo. Aí você vê, não há corte, não há reduções, por exemplo, de parlamentares. Diminui aí as taxas, por exemplo, parlamentar que tem um direito ao auxílio-moradia. Diminui pela metade? Agora é efeito cascata. Deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos. E aí vai, efeito cascata. Olha o celular aí, ó. Líderes do Senado chamam vota do imposto sindical de atraso. Rogério Marinho, Ciro Nogueira e Efraim, filho, criticaram a proposta. A contribuição sindical é uma das pautas do governo Lula. Outro site aqui diz o seguinte, olha só. Ministério do Trabalho propõe novo imposto sindical maior que o antigo. Proposta com sindicatos propõe teto de até... Propostas com sindicatos propõe teto de 1% e contribuição do rendimento anual do trabalhador a ser apresentado a Lula ainda neste mês, mês de agosto. Agora, bora entender aqui. Peraí, vamos lá. O governo quer dar um reajuste de 4% para o pessoal do Bolsa Família. Sabe para quando? Março do próximo ano. Só que já autorizou um aumento na gasolina, autorizou um aumento diesel, já está valendo, né? E aí é efeito cascata. Você sabe que o diesel, quando aumenta, é repassado o aumento para todo mundo, independente se você tem carro ou moto. Então, isso significa que quando você for comprar o feijão, vai estar mais caro, vai comprar o frango, está mais caro, vai comprar o óleo, está mais caro, porque é repassado. Aumentou o diesel no caminhão, o frete aumenta, então repassa o valor. Quando chega lá na mercearia, no mercadinho, no supermercado, já chega com valor mais alto. Então, o dono lá do estabelecimento aumenta. Quem não vai pagar esse imposto? Passa para o consumidor. Então, é efeito cascata. Ou seja, a inflação vai... Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Enquanto isso, centenas de milhares de beneficiários estão recebendo visitas. Eu já vi muitas famílias, muitos beneficiários dizendo, Alex, chegou para mim a visita do Crais na minha casa, perguntando aqui com quem eu morava, quantos filhos realmente eu tinha, se eu tinha companheiro. Se for detectado alguma falha, algum erro, você vai ser bloqueado e posteriormente cortado. Agora, quer dar 4% de aumento para o Bolsa Família no próximo ano, lá para março? Você concorda? Gasolina teve 16% de aumento, diesel 20%, aí Bolsa Família 4%? Pelo amor de Deus. Outra coisa. E o Vale Gás? O Vale Gás era 112, aí foi baixando para 109, agora está 108. Mas o gás de cozinha está subindo em todo o Brasil, por que está tendo essa redução, gente? Vocês estão entendendo? Alex, então isso significa que quem vai pagar a conta é o povo, é o trabalhador. Agora, diga lá, trabalhador já tem tanta coisa para pagar, mal o dinheiro dá, quem ganha. Quem é assalariado, por exemplo, não está dando para nada. O Palácio do Planalto está planejando modificar um dos aspectos centrais da reforma trabalhista ao reintroduzir a contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores, conforme desenhado pela proposta do Ministério do Trabalho. A taxa estaria ligada a acordos de aumento salarial intermediados por sindicatos entre empregadores e funcionários. Antes da reforma trabalhista, o tributo correspondia a um dia de trabalho cobrado anualmente, no novo texto o valor pode chegar até três dias e meio de trabalho. Ou seja, se antes, quando foi banido, foi cortado em 2017, era equivalente a um dia de trabalho, agora pode chegar a quase quatro dias, três dias e meio de trabalho. Segundo informações que a gente vem apurando, o projeto de lei está em estágio avançado de deliberação no governo e o texto tem previsão de ser apresentado ao Congresso Nacional ainda ou no final desse mês de agosto ou no início do mês de setembro. Em esboço do texto, um teto para inédita taxa seria de até 1% do rendimento anual do trabalhador a ser retirado mediante desconto direto na folha de pagamento. Ou seja, você não pode nem dizer assim, eu não quero aqui desconto, não. Já é descontada, a própria empresa já desconta. Agora eu fico perguntando, cadê a grande imprensa nacional, hein? Cadê a imprensa que não bate em cima? Vários parlamentares estão levantando a bandeira. Estamos aqui no nosso canal para cobrar, não a aprovação a essa taxa de imposto sindical. Gente, o trabalhador já faz feira, o dinheiro não dá. Tem que pagar a água, às vezes atrasa. Tem que pagar a luz, não dá o dinheiro, às vezes é cortado. Aí o menino, quando adoece, remédio. Remédio é caro, né? Aí vem roupa. Agora, o dinheiro dá? Não dá. E ainda querem tirar um pouco desse dinheiro dos trabalhadores. Gente do céu, quem está me entendendo aqui? É isso? É a nova política no Brasil? Agora, teria como resolver isso? Teria. Teria, teria. É só fazer uma campanha. Por isso que estamos aqui para fazer essa campanha. Não há mais impostos. Gente, o Brasil é um dos países que mais cobre imposto. Para você ter uma ideia, nesse primeiro trimestre, agora 2023, 2023, o governo conseguiu bater um novo recorde. Conseguiu, em menos tempo, passar de um trilhão de reais de impostos, em menos de três meses. Nunca tinha acontecido isso. Ou seja, nesse ano, o Brasil já fez história. Em menos tempo, conseguiu arrecadar mais impostos do que toda a história em todo o país. Espera aí. E por que que, em junho, no mês de junho, o governo simplesmente gastou mais do que arrecadou? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ou seja, libera ministério aqui, dá isso para ali, faz parceria aqui para conseguir votos. Gente, isso é uma política maldosa. Em cima do bolso do povo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, comenta aí. Sabe para quem vai sobrar isso? Sabe para quem vai sobrar? Para o trabalhador, para o brasileiro mais simples, mais humilde. Até para você que faz parte do Bolsa Família, porque você recebe o Vale Gás? Sim ou não? Comenta aqui. Comenta quem recebe o Vale Gás. Você sabia que até setembro, até o próximo mês, quem cumpre todas as regras do Vale Gás tem que estar nessa lista? Tem que estar na lista para receber já em outubro? Mas sabe o que é que pode acontecer? É mais fácil o governo mudar as regras. A regra que foi aprovada no Vale Gás é para pagar 36 meses. Mês sim, mês não. Até o final do governo Lula, você que faz parte do Bolsa Família, por exemplo, é vítima, mulher vítima de violência doméstica. A família grande, considerada grande, com quatro, cinco ou mais membros. Família que tem algum membro que recebe BPC, está no Bolsa Família, tem direito, são as principais regras. Só que está assim, gente que cumpre essas regras e não está recebendo o Vale Gás. E aí o governo, a regra diz o seguinte, que até setembro, ou seja, até o próximo mês, tem que colocar todas essas pessoas. Pois, eu já vi vários rumores que o governo deverá mudar essas regras. Para quê? Para tirar a pressão. Ou seja, não, coloca mais um ano para frente. Em contrapartida, o aumento de 4% está sendo estudado para o Bolsa Família em março de 2024, com um novo orçamento. O Alex, quer dizer que tudo isso é culpa de gasta demais, em vez de dar uma enxugada. O pai de família, a mãe de família, quando sente que vai pagar muito, o que é que ela faz? O que é que ele faz? Opa, eu vou ter muita conta a pagar, então bora fazer uns cortes aqui. Se eu compro um chocolate, então não vou comprar mais. Se eu compro três óleos, vou comprar só dois. Se eu compro cinco quilos de arroz, vou comprar só quatro. Compro três quilos de feijão, compro menos, compro dois. Porque senão a conta eu não vou conseguir pagar. Pai de família, responsável, faz isso. O governo está assim. Está aí gastando, gastou em junho mais do que arrecadou, gente. E agora, no próximo ano, o governo poderá entrar no vermelho, porque já tem aí um déficit de mais de 150 bilhões de reais. Para poder entrar no azul, vai ter que nesse orçamento, por isso que está essa correria, cortar, cobrar mais, enfim. Por que não corta aí benefícios do próprio governo? Cartão corporativo é um benefício que gastam à vontade. Você quando para para observar, um parlamentar, por exemplo, ganha mais de 40 mil reais, tem direito a mais de 20 funcionários como assessores, que gera mais de 50 mil reais, tem ajuda paletó, tem plano de saúde à sua disposição 24 horas, tem auxílio moradia. Quando junta tudo, de 40 mil o salário, chega aí a bagatela de 200 mil reais por parlamentar. E ainda tem um cartão corporativo, né? Presidente Lula, reveja, tem que rever isso aí. Aí eu pergunto a você, não aos impostos. Coloca aqui, não ao imposto sindical, não ao imposto sindical. Se for aprovado, os trabalhadores vão ter que trabalhar mais para pagar os impostos, ou vão ter menos dinheiro na conta, menos dinheiro a receber. Isso é triste, é lamentável. E o Bolsa Família, já diria o saudoso professor Raimundo, é triste, gente, mas é o que está acontecendo agora. Você já deu joinha, já deu like aqui, peça moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar em vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Só lembrar, hein? Essa análise aqui, o governo está preparando a volta do imposto sindical obrigatório e vai pegar os brasileiros aí com calça curta. É desconto, vai ser descontado o dinheiro. Agora, bora lá. Cadê o Bolsa Internet que o presidente Lula prometeu? Bolsa Internet para o pessoal do Bolsa Família. Cadê? Nada ainda. Próximo mês, tudo indica que vai começar o empréstimo do Bolsa Família. Ainda estamos aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa, temos mais de 500 mil pessoas na fila de espera. Bateu meio milhão, já ultrapassou meio milhão de pessoas que estão na fila de espera do Bolsa Família. Está entrando nesse mês de agosto? Tem um pinga-pinga. Eu vi algumas famílias dizendo, não entrei, Alex. Mas é tão pouco. Porque eu estou até com medo. As pessoas que estão entrando, está saindo mais. Porque tem muita gente que foi cortada. Você conhece alguém que foi bloqueado agora de julho para agosto? Ou nesse mês de agosto? Você conhece alguém que foi cortado? Além de bloqueado, foi cortado? Você conhece? Você está nessa situação? Lembra, tá? Os pagamentos estão acontecendo durante essa semana. Retroativo, muita gente tem que ir na caixa. Quem estava bloqueado e foi desbloqueado, está recebendo agora agosto. Quem não recebeu julho, junho, maio, abril, por exemplo, faça uma consulta. Lique para o 111, uma linha fixa. Provavelmente você vai ter que ir na caixa pegar o valor do retroativo lá. Ok, pessoal? Tranquilo? Aí eu pergunto. O governo disse que não tem como aprovar um 10 terceiro do Bolsa Família. O governo disse que não tem dinheiro para pagar um 10 terceiro do BPC Lois. Mas tem cartão corporativo, né? Tem cartão corporativo, tem Benesses. Tem aí, estão estudando a possibilidade de trocar um avião presidencial, né? Comprar aí um sofá, uma cama, que isso aí é muito dinheiro. E eu fico pensando aqui, puxa vida, o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Mas com atraso desse jeito, querer trazer de volta um negócio que já foi cortado em 2017, sete anos depois querem trazer de volta, brasileiros sofrem demais. Sofrem. Você que é contra, então coloca aqui. Hashtag não a volta do imposto sindical. Não a volta do imposto sindical. Isso aqui vai afetar, se for aprovado, se for trazer de novo, vai afetar todos os brasileiros. Todos, todos. Já abaixa o número de impostos e vão querer trazer mais imposto. É lamentável. Compartilha esse vídeo, tá? É importante aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam informadas. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente, dá uma mora a gente lá no Instagram, tá gente? Lá no blog Alex Silva. Também estou lá na rádio. Aqui embaixo, vou deixar o link aqui nos comentários. Destacado em azul. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com tudo junto. Vai ficar aqui embaixo. Destacado em azul, tá bom? Um dia de paz, um dia de bênção. Por isso que a palavra de Deus diz isso. Maldito homem que confia no outro, tá? E aí tem muita gente decepcionada. Gente que fez muita campanha e hoje está arrependido, né? As bobagens. Muita gente aí fez campanha. E hoje fica dizendo. Lúlia pra cá. Lúlia pra lá. Muita gente aí. Infelizmente, parece que está esquecendo daqueles que votaram, apoiaram. Tem que rever isso aí, gente. Prejudicar o povo. Isso aqui vai prejudicar o povo se trazer esse imposto. Não há imposto sindical, não. Dá a tua opinião. Estou no Instagram. Vou logo Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.